Muito bem pessoal, pra gente dar continuidade no nosso treinamento, eu quero mostrar pra vocês o que é o Webpack, tá? Então vamos lá, vamos avançar aqui nos slides. Então antes da gente falar a fundo sobre o Webpack e por que ele existe, vamos dar uma relembrada como é que funciona a navegação na internet, tá? A navegação na web, ok? Então de um lado eu tenho o cliente, ok? E do outro lado eu tenho o servidor. Então vamos lá. Vamos supor que o cliente, o browser do cliente, peça pra ver uma página aqui, tá? Então o cliente lá, o usuário, digitou no browser que ele quer acessar a página serfrontend.com, tá bom? Então simplificando aqui todo esse processo de comunicação, há um pedido, tá? Uma requisição ou um request, tudo a mesma coisa, tá? Então há um request pro servidor pra que tenha acesso, né? Pra que baixe os arquivos do serfrontend.com, ok? Então o servidor vai perceber que algum cliente tá solicitando esse arquivo e ele vai devolver para o cliente um HTML, tá? Então há uma resposta, há um response ali pro cliente, ok? E o cliente, quando receber esse arquivo HTML, ele vai precisar avaliar esse arquivo, né? E vai precisar também saber quais outros assets ele vai precisar pra mostrar a página da melhor forma possível, né? Então, por exemplo, ele vai precisar de imagens, vai precisar de CSS principalmente, vai precisar de JavaScript pra que funcione a aplicação e por aí vai, tá bom? Então repara, o cliente faz uma requisição de um arquivo HTML, tô simplificando aqui essa questão também, então, mas ele faz uma requisição de um arquivo HTML, o HTML é devolvido pra ele e só então ele vai passar a avaliar esse arquivo e vai perceber quais outros assets ele vai precisar, ok? Então, ele vai fazer um novo request, tá? Ele vai pedir ali, por exemplo, 10 imagens, 1 CSS e 2 JavaScript. O servidor, por outro lado, vai falar, ok, eu tô te mandando, mas aguenta um pouquinho aí, tô fazendo um monte de coisa e vou te mandar à medida que for possível, tá? Mesmo porque existe uma limitação de requisições simultâneas, tá? Do cliente e servidor, tá bem? Não vai, se você pedir 100 arquivos de imagem pro servidor, eles vão vir em etapas mesmo, tá bom? Então é isso aí, o servidor vai lá e vai mandando pro cliente os arquivos necessários, o cliente, então, vai receber e vai mostrar a página no browser pro cliente, tá bem? Então a página é renderizada, Mas se o usuário clicar num novo link e uma nova navegação for acontecer, todo o processo acontece novamente, ok? Maravilha! Então aqui é só um exemplo, né? De como acontece essas requisições. Aqui eu estou olhando a aba do network lá do Google Chrome, tá bem? Então tá aqui, deixa eu fazer o seguinte, olha só, colocar em vermelho. Então tá lá, fizemos uma requisição aqui pro serfrontend.com, ok? Esse tempo de 1,61 segundos aqui, essa barrinha cinza era o tempo ocioso, digamos assim, que foi entre eu abrir a aba network e digitar o endereço, né? Eu fiquei ocioso esse período de tempo aqui. Então faço a requisição. Depois que eu avaliei esse arquivo HTML, o browser começa a pedir as outras coisas. SVG, fonte, javascript, tá? E por aí vai, tá bem? SVG, styles, CSS. Maravilha! E aqui a gente vê que as respostas, né? Os dados recebidos, eles acontecem em tempos diferentes, tá? Muito bem. Ok, então no próximo aqui, o que acontece? E pra evitar esses reloads, né? Toda vez que o usuário faz um... Clica num link, abre uma navegação, então há um reload da página inteira, faz uma nova requisição pro servidor do HTML, o HTML olha de novo, analisa as dependências, vê as imagens, CSS, javascript e tudo, e tudo é carregado novamente, né? E então surgiu o conceito de SPA, Single Page Application, tá? Que é basicamente aí o que o Angular, que o React, que o Vue.js fazem também. Mas na prática, o que acontece? Quando a gente fazia uma requisição de uma aplicação grande pro servidor, todo o código dessa aplicação era enviado para o cliente, tá? Era o que a gente fazia mais ou menos com o Gulp.js, né? O Grunt, o Gulp, por aí vai, tá? Então o servidor manda toda a aplicação pro cliente e o que acontece é mais ou menos isso aqui, ó. A gente sobrecarrega o cliente com muita coisa, tá? Me lembro muito bem de trabalhar com o Grunt, com o Gulp e era dessa forma. A gente pegava todos os arquivos, mesmo que eles eram, digamos assim, separados em arquivos menores, mas no final das contas, a gente juntava todo mundo, colocava num único arquivo, minificava todo mundo pra ficar um pouco menos feio, né? Um pouco menos pesado, mas de qualquer maneira, o cliente carregava todo aquele JavaScript, né? Sobrecarregava o browser e por aí vai, tá bom? Isso dava problema de performance, enfim, tá bem? Maravilha. Então, com isso, surgiu a necessidade de ter alguma coisa entre o cliente e o servidor, né? E se a gente tivesse algo no servidor, aliás, entre o cliente e o servidor, gerenciando essas requisições, tá? Será que é possível? Pois é, é aí que surgiu, então, o Webpack, tá? O Webpack, olha só, vou até... Opa, desculpe, aqui. Olha só, bundle your assets, ok? Então, o Webpack, ele vai gerenciar todos os assets e vai fazer com que isso daqui sejam carregados no bundle, tá? Então, não só arquivo JavaScript, mas, por exemplo, eu também tenho o PNG, também tem, olha só, CES, tudo isso, ele pode ser gerenciado pelo Webpack e no final das contas, eu vou ter um único arquivo de bundle, ok? Maravilha! E, então, por que a gente deveria usar o Webpack, né? Então, vamos lá, a primeira coisa, vamos deixar que o Webpack gerencie os nossos assets, tá? Então, eu tenho assets de CES, CSS, por exemplo, imagens, SVG e por aí vai, tá bom? Vamos deixar que o Webpack gerencie isso pra gente, ok? O próximo, capacidade de trabalhar com módulos. Quando a gente trabalha com o Webpack ou qualquer outro sistema de bundle que venha a surgir no futuro, enfim, quando a gente trabalha com o sistema de bundle, a gente consegue explitar a nossa aplicação inteira em arquivos menores, tá? A gente consegue separar a nossa aplicação inteira em arquivos menores e, no final das contas, o Webpack ou sistema de bundle qualquer, ele vai conseguir fazer essa análise de dependência da nossa aplicação e, no final, gerar um único arquivo, ok? A gente também tem a capacidade de trabalhar com quase tudo como se fosse um módulo, tá? Então, imagem, CSS, é como se fosse um módulo, tá? Isso a gente tem algumas vantagens que a gente vai ver na prática, ok? A gente também ganha a capacidade lá, o que eu já falei, na verdade, né? Do tree shaking, tá bem? O que significa? Significa que eu carrego só o que precisa, tá bom? E também o lazy load, que é eu carrego o que eu preciso quando eu preciso, tá bom? Se o usuário nunca clicar em um determinado botão, por exemplo, eu não preciso carregar aquela ação daquele botão, tá bom? O cliente não precisa parciar, fazer o download desse arquivo JavaScript, parciar o arquivo JavaScript, sendo que ele nunca vai utilizar. Então, utilizando um sistema de bundle, a gente ganha essa característica também. Maravilha? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa parte introdutória sobre o Webpack. Espero que vocês tenham ficado ansioso para colocar a mão na massa, assim como eu também estou ansioso para começar a gravar os vídeos sobre esse assunto. E nos vemos no próximo vídeo, então, para começar o nosso projeto. Um grande abraço. Até lá.